Temos assim, verdadeiro carinho pelos amigos dos nossos filhos, né Sandra? São filhos também, né? São filhos também, tá aí, a Sandra falou bonito, repete Sandra Filhos do coração Filhos do coração, tá aí Então tá aqui, caminhando aqui, eu encontro aqui um grande amigo, filho do... Criado junto aí, desde pequenininho, aprontando lá na Sapiranga, com Paulinho, Breno, a galera toda Desejo aqui a todos vocês um feliz ano novo, com muita saúde, prosperidade, muitas realizações e conquistas de 2020, vamos com tudo Pois é, esses aí são os amigos dos nossos filhos, né Sandra? Que são nossos filhos também Então através deste grande... Como é que você é conhecido lá? Pode me chamar da pai, tem tanto nome Ah, o principal Lucas Então pronto, em nome do Lucas, eu abraço aqui junto com a Sandra todos os amigos dos nossos filhos Desejando um ano de muita paz, saúde, prosperidade, alegria, sucesso Amém, vamos que vamos Em todos os lugares do mundo, beijos no coração, galera Galera, que de bom